O Conselho Federal de Medicina rejeitou a possibilidade de incluir uma modalidade específica de cirurgia bariátrica entre os procedimentos recomendados no tratamento da obesidade mórbida. Segundo nota do Conselho, a gastrectomia vertical com interposição de hílio ainda precisa de mais estudos e pesquisas que comprovem sua eficácia e sua segurança para os pacientes. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Ricardo Cohen, presidente da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica. Boa noite, Dr. Cohen. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Eu queria começar entendendo como é que funciona essa técnica. É aí uma retirada da porção do estômago e uma inversão nas alças do intestino, é isso? É a retirada de uma porção do estômago e mais o transplante, a colocação de uma alça do intestino que fica no fim do intestino para o meio do tubo digestivo, com a finalidade teórica de aumentar a secreção de alguns hormônios que melhoram a saciedade e diminuem a fome. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica concorda com o Conselho Regional de Medicina? Na verdade, nós acatamos as resoluções do Conselho Federal de Medicina, pois é o órgão máximo que dirige a nossa prática médica. A sociedade estimula muito as pesquisas e essa operação provavelmente é uma operação promissora, é uma operação que terá bons resultados. Porém, como o próprio Conselho Federal nos colocou, ela tem que passar primeiro por todos os estágios de pesquisa para depois ser oferecida à população e isso leva tempo. E nesses estágios de pesquisa ela continua sendo feita? Nós estimulamos muito como sociedade todos os nossos associados a investirem nessa pesquisa até colhendo os resultados adequados e aí então ser resubmetido ao Conselho Federal de Medicina. Essa é a mesma cirurgia que o apresentador Fausto Silva sofreu? Não conheço o Fausto Silva, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas ela ajuda, ela tem um outro lado que também além da obesidade mórbida, ajuda também no combate à diabetes. Pois é, existem diversas operações já regulamentadas há décadas, cinco, seis décadas, que já fazem isso. Então, para um novo procedimento ocupar espaço, ela precisa comprovar segurança e eficácia a longo prazo e ser no mínimo igual às que estão agora vigentes. Essa é a questão, é a situação dessa operação e de outra operação também que foi submetida ao Conselho Federal junto com essa que se chama bipartição do estômago, que não tem nenhuma comprovação de eficácia e nem de segurança ainda. Só essas duas não foram autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina? Foram as duas submetidas, exatamente. E qual técnica de cirurgia bariátrica que é aprovada pelo Conselho de Medicina ou quais técnicas que são as mais adequadas ou isso depende de paciente para paciente? Como é que funciona a escolha da técnica adequada para o paciente certo? Depende do paciente ser certo para a técnica. São quatro as operações regulamentadas. A banda gástrica, aquela borrachinha em volta do estômago para restrição pura e simples da comida. As operações de retirada de um pedaço do estômago, que é uma parte da operação que foi submetida a chamada gastrectomia vertical pura, sem mexer no intestino. As operações que privilegiam só a má absorção dos alimentos, que é muito pouca realizada no Brasil e no mundo. E, finalmente, a mais realizada no Brasil e no mundo, que é a gastroplastia, a diminuição do estômago com o desvio da comida, com uma derivação intestinal em forma de uma letra Y. Chama-se Y de Ruh. É o nome de um cirurgião que descreveu isso há cento e poucos anos atrás. Então, essa operação, que se diminui o estômago, que se desvia pouco o intestino, ela é segura, ela tem excelentes resultados sobre os obesos, os mórbidos, sobre o diabetes e todas as doenças. Este é o padrão ouro que todas as operações novas têm que imitar ou ser melhor. E quando a cirurgia bariátrica é especificada para o paciente, o que precisa? Quais são os... o que ele precisa estar sofrendo? Que tratamento ele precisa passar antes? Ele precisa tentar, obviamente, sempre os tratamentos clínicos, remédios, alterações de comportamento, exercícios, dietas, por dois anos, pelo menos. Depois disso, ele precisa ter, segundo o Conselho Federal de Medicina, isso vai mudar, nós estamos lutando para mudar, mas ele tem que ter a relação entre o peso e a altura ao quadrado, que chama-se índice de massa corpórea, maior do que 35, para você ter uma ideia, o normal é até 25, maior do que 35, desde que tenha doenças associadas a esse ganho de peso, diabetes, hipertensão, aprenha do sono, dores articulares, ou acima de 40, peso sob a altura ao quadrado, acima de 40, sem nenhuma doença associada. A obesidade mórbida há mais de 20 anos é considerada pela OMS, da ONU, uma doença e ponto final. Nós estamos lutando para mudar, porque nós sabemos que existem muitas doenças, diabetes, por exemplo, que não tem relação com a obesidade mórbida, e sim com o sobrepeso leve, ou uma obesidade leve. Então, esses pacientes, depois de falhar no tratamento com remédios, merecem serem operados, mas, por enquanto, ainda está do lado de investigação, não é oficial. E essas indicações para o SUS, para o sistema público, são as mesmas? São as mesmas. Isso é válido no território nacional inteiro, para saúde privada. Mas na rede particular, às vezes, é agilizado esse processo? Não, não. É a mesma forma. A diferença é que existem muito mais serviços na rede particular aptas a oferecer esse tratamento do que no SUS. Mas também estamos incentivando o treinamento de médicos pelo Brasil inteiro, para que o SUS tenha capacidade de absorver essa demanda gigante. E há uma contraindicação a algum tipo de paciente que não pode passar por essa cirurgia? São muito raras, mas basicamente são aqueles doentes que têm uma adição a drogas ou ao álcool, que isso vai sabotar o pós-operatório. Então, são pacientes que têm uma doença psiquiátrica muito severa, é muito raro isso, mas, fundamentalmente, isso é uma contraindicação relativa, absoluta. Não, não operam de jeito nenhum, não existe. Ok, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.